Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo será passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar. Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse para vocês no segundo bloco, nós íamos engrossar agora a história desse grande projeto que o Coronel de Vera está nos proporcionando uma visita que faz com que nós possamos sonhar em somar os nossos esforços para ajudar a medicina num todo, de todo o case nosso, de todos os projetos nossos em favor da saúde no país, por uma melhoria de saúde no país todo. E, no segundo bloco, falei que até uma surpresa boa, nós estamos com a doutora Ana Cristina, que é diretora-geral do Instituto Nacional do Câncer do Inca. Que é essa simpatia aqui que a doutora, que é essa simpatia que a doutora está aqui também fazendo a visita, junto com o Coronel de Vera, e tiveram a oportunidade de ver todos os processos, todos os projetos que nós estamos atuando na área do câncer. Muito, muito, muito parecidos com o que existe no Inca, e a gente vai ver o que tem, o que nós temos aqui, de muita performance, de alta tecnologia, mesma coisa que tem no Inca, e o que a gente pode fazer uma soma disso em favor de estabelecer uma regra para o Ministério de Saúde, que a gente possa achar, trazer uma esperança de uma melhoria para o câncer para o país. Não para nós, unicamente, que estamos já na experiência de 60 anos, mas para projetos que vão nascer, para projetos que começaram ou que estão em dificuldades. Então, por isso, eu queria começar esse segundo bloco perguntando para a doutora Ana Cristina, que já conhecia há oito anos atrás o Hospital do Amor, mas não totalmente o que ela viu hoje. Doutora, que a senhora pudesse falar como é que é a sua missão no Inca e o que a senhora encontrou aqui. Bom, primeiramente, eu agradeço, Henrique, a oportunidade de estar aqui. Estamos aqui em nome do SUS. O SUS é um projeto magnífico, é o maior sistema público de saúde no mundo, é um sistema universal. E aqui estão duas instituições, uma instituição que é o órgão de referência do Ministério da Saúde, responsável pelo planejamento e estruturação das políticas de prevenção e controle do câncer pelo Ministério da Saúde, de uma instituição modelo SUS, dedicada integralmente à população e que investe tremendamente em qualidade, incluindo qualidade humanitária, a assistência humanizada, com o envolvimento de recursos tecnológicos, tecnologia de ponta, que tem um impacto na performance da instituição. Então, são duas instituições que primam pela qualidade, integralmente SUS, provando que o SUS tem a capacidade de prestar um atendimento de qualidade humanizado. Bom, eu acho que nós estamos podendo trazer uma esperança, sim, de que tudo isso partiu do nosso ministro. E eu acho que o coronel de Verde devia dar uma explicação do que o ministro pediu para que essa... Ele é extremamente rápido e inteligente, nosso ministro. O que ele pediu para a gente estudar nessa missão, coronel de Verde? Bom, não. Bem, a orientação do ministro Pazuello foi exatamente buscar essas excelências, essas qualidades entre as duas instituições que, no futuro, e que nós esperamos que seja bem próximo, possam acarretar em melhoria para os dois parceiros, não só para o Hospital de Amor de Barretos e nacionalmente também, bem como para o nosso Instituto Nacional do Câncer. Então, essa foi a orientação. O que nós vimos aqui ao longo do dia de hoje? Eu não tenho nenhuma dúvida que precisa ser aprofundado em futuras visitas, porque uma gama de muita qualidade, de muita excelência, como já disse antes, e que precisa realmente ser aprofundada para que a gente estude e encontre as melhores soluções. Fiquei muito impressionado. Eu tenho certeza que a doutora Ana Cristina vai poder ratificar isso e pode ter certeza que eu vou levar as melhores impressões para o ministro Pazuello. E creio, sinceramente, que dentro dessa filosofia de fazer o que é certo, como o doutor bem frisou, ao longo das suas palavras, e da honestidade de propósito, e também do feedback que a gente encontra nos seus profissionais, naqueles colaboradores que trabalham no hospital. Os olhos brilhando, né? Exatamente. Eu tenho certeza que o nosso sistema único de saúde só vai ter a ganhar com uma parceria que eu não tenho dúvidas que será exitosa. É, eu acho que uma das coisas que eu tenho muito orgulho, me defendo muito, e no começo muitos profissionais que vieram para cá falavam assim, mas se você oferecer o que é certo absolutamente, fazer a gente todo ano atualizar as últimas tecnologias que vêm a favor do câncer, nós vamos inviabilizar você antes de um ano. Logo quando eu criei esse projeto grande, quando eu mudei para cá, que era um hospital antigamente de 2 mil metros, e hoje nós estamos falando de assistência, tem construído 200 mil metros de área, de área só de assistência no Hospital do Amor. Aí eu falava assim, não, mas eu não penso como vocês, não dá para me explicar, porque eu trabalho com a minha fé, e na fé não tem muita lógica, não tem como explicar. Mas se você me prometer que você vai fazer o que é melhor, me trazer o que é melhor, eu te garanto que eu também vou te oferecer o que é melhor. Eu, mas você não vai ter, nós vamos te quebrar. Eu falei, mas aí o problema é meu, porque a fé você não explica, como o amor você não explica. Bem, vocês visitaram hoje um hospital que eu posso dizer para todos que estão nos assistindo, não tem nem igual nos Estados Unidos, porque a cópia do modelo do melhor projeto de transplante de medula que existe nos Estados Unidos, o projeto oncológico infantil, a pediatria infantil, em Memphis, em um hospital chamado St. Jude's. E eu tinha um sonho de poder fazer o que fosse de tudo de melhor para ter a parceria com esse centro. Então eu fiz a primeira fase, e a segunda era muito cara, que era fazer um prédio onde eles tinham já um leito duplo, onde eles tinham um prédio todo com a bolha de filtro, e dentro dessa bolha mais outra bolha, e dentro da bolha outra bolha, e um centro de convivência, não tinha o tédio da família ficar 30, 60 dias isolada. Um negócio de primeiro mundo. Aparece um empresário no Brasil que teve uma graça, e fala, Henrique, o que tem de melhor que eu podia te oferecer para você fazer de melhor através de uma graça que a minha esposa recebeu? Ele falou, olha, eu vi um projeto nos Estados Unidos que é o top dos projetos. Ele falou, então busca, porque a graça foi muito grande, a esposa teve a oportunidade de ter um câncer melanoma, e tinha recentemente saído, e ela teve o benefício da imunoterapia, e esse benefício ele queria traduzir em algo de um bem, de uma graça. E o projeto eu achei audacioso, porque, vamos dizer, eram 13 leitos de transplante, com 8 transplantes e 6 de UTI. No projeto dos Estados Unidos não tinha UTI, mas ele mandou fazer o que era melhor, então os médicos falaram, bom, o melhor é meter a UTI dentro do centro de transplante. E aí, ele não perguntou o preço e mandou fazer. Então, o hospital não tem dinheiro, ele opera 100% SUS, vai fazer 60 anos, daqui a um ano e meio, mas como é que isso pode ser possível acontecer? Eu estou contando essa história recente, porque ela, vocês viram agora, cores ao vivo, o que significa aquele projeto. Não tem nem no Brasil, e não tem nem nos Estados Unidos, tão completo quanto foi o nosso. Nasceu de um coração que enxergou um projeto chamado Hospital de Amor, mas de uma verdade absoluta de querer fazer o que há de melhor. Então, isso para nós todos, é uma esperança de que quando você faz o que é certo, aí eu tenho outro livro que chama Providência, que prova que existe a providência de Deus, que abre as portas, abre os corações, para que também jamais o governo seria capaz, qualquer governo, nem nos Estados Unidos, de suprir a necessidade do parque tecnológico do câncer, a evolução que está crescendo o câncer. O tanto de oferta de soluções estão aparecendo, mas aí entra a iniciativa privada. A iniciativa privada é uma solução para nós todos. Quando ela vê o que é certo, ela vai lá e abraça e ajuda. Estou vivendo essa experiência no Brasil inteiro. Agora, queria só lembrar também que o Hospital de Amor, o Instituto Nacional de Câncer, eles têm um patrimônio, que é um dos maiores patrimônios que uma instituição pode ter, que é a credibilidade. É a credibilidade que gera essa confiança na sociedade, e essa expectativa de uma boa performance, a satisfação com os resultados, a transparência. Isso produz credibilidade. E a credibilidade estimula a solidariedade. Então, é uma instituição que prova, o que me dá muita esperança, particularmente da esperança no ser humano. Quer dizer, no ser humano, no seu instinto de colaboração, de ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Mas, para isso, é preciso credibilidade. Eu venho dizendo, inclusive, que não tem outra saída. Nós temos que acreditar que é possível. que é possível fazer o melhor, que é possível fazer o certo, e que os recursos que existem dão perfeitamente para alimentar todo o sistema. Então, é importante que nós acreditemos. É importante que a gente reconheça que o SUS é uma ferramenta muito viável, e que há pessoas confiáveis, há pessoas que podem fazer sempre o bem, e que podem cada vez mais fazer o nosso país ter um apoio de saúde cada vez melhor. E mais, porque é uma estrutura, quer dizer, é todo um projeto que tem como estratégia central a inserção do paciente no centro do sistema de saúde. Ou seja, o centro de qualquer sistema de saúde é o paciente. Então, todas as iniciativas, todos os esforços são em prol do paciente, do interesse do paciente. Isso faz muita diferença e, com certeza, reforça esse empenho da sociedade em contribuir. Bom, eu queria testemunhar que eu estou vivendo um momento muito feliz, até uma certa ansiedade, pelo momento do ministro Pazuello ter enxergado essa possibilidade de a gente somar esforços em favor do câncer. Mas eu enxergo uma outra ansiedade, eu tenho uma outra esperança, que toda vez que, há poucos meses atrás, eu tinha visto o ministro que era um médico, mas que é um economista, o ministro Nelson, que ficou cerca de 30 dias no ministério e que não tinha vínculo nem de ser, não era político e era um médico aposentado e que era um oncologista. Me deu uma esperança imensa, porque o ministério, nos últimos 30 anos, eu só vejo médico indicação de político, só vejo política, via o Ministério de Saúde, a diretriz é agradar e fazer política e não vejo uma esperança de que enxergassem um gestor com finalidades neutras, nem políticas e nem política corporativista da classe médica, buscando as defesas. Quantos e quantos anos eu só vejo os ministros serem médicos ligados e médicos sempre da medicina privada, da medicina de elite que nunca viveram a experiência do sistema SUS. Hoje nós temos um general que tem uma experiência ímpar de gestão, que teve os olhos e uma visão rápida de fazer essa junção de nós acharmos um caminho para melhorar o câncer para o país todo. Então, eu quero testemunhar que o ministro Pazueiro está me trazendo uma esperança que eu estou extremamente ansioso para que ele se efetive realmente como ministro, porque ele tem todas as características para mudar o país, para mudar a história dos últimos 30 anos que eu conheço o Ministério de Saúde, que só virou um ministério de fazer política e fazer interesses de classe corporativista em favor da saúde. Eu ficaria aqui mostrando mil provas sobre isso dos meus 30 anos aqui de gestão. Então, que todo brasileiro tenha essa esperança e torça para que o presidente efetive realmente o ministro interino, mas para que ele se torne realmente o ministro, porque ele é vacinado de tudo e um homem competentíssimo. Então, estou muito, a prova está o nosso esforço agora de se juntar e organizar uma força muito maior de dar as diretrizes para o câncer nesse país. Então, era isso, Coronel de Velho, muito obrigado. Eu que agradeço. por ter vindo essa visita e nos aproximado e a doutora Ana, que além de ser muito simpática e competente, também se dispôs agora com a missão de carregar o tamanho do andor que você tem que carregar, mas primeiro os parabéns pela sua coragem e missão nesse trabalho e saber que nós temos de se juntar e criar forças para fazer um país melhor. Exatamente. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo belo trabalho e vamos seguir adiante nessa parceria. com certeza só vai reverter em benefício para a sociedade. Bem, é isso que o programa Acima de Tudo Amor tem, de trazer esperança para todos os brasileiros e agora vocês que acreditam em mim torçam para efetivar o nosso ministro Pazuello. Por acima de tudo amor 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 Amor